O que é que é o presidente? Estou. Estou, Presidente. Sim, José Rújo, como está o meu amigo? Como está? Tudo bem? Tudo bem. Ligaram para mim. Pedi-me fruta para logo à noite. Posso levar a fruta à vontade? Não é preciso que já foi mandada. Não, não é isso. É para dormir. Mas quem vendeu? O homem é que vai estar com 5 de tarde? Ah, mas estava o JP? Sim, ele ligou para mim a pedir-me roçar para logo à noite. Ah, sim, sim. Diga que sim, senhor. Mas eu já disse a ele se ele queria café com leite muito escuro, claro. E eu disse a ele, qual é o teu número de habitação social? E ele disse, quando chegar eu digo-te depois direitinho. Ok, ok. Está, Presidente? É que isto não sempre para o mesmo é... Não, não. Diga. Como é que a ver... Não há problema. Eu trato-te tudo. Só estou a dar acreditamento. Ok, ok. Não dá acreditamento ao Presidente, senão isto fica... É que eu estou sempre a dispor, a dispor também não há necessidade. Não, não, não. Diga que há alguma coisa. Não, não é... É só chamada de fruta. Está bem. Está, Presidente? Ok. Olhe, mas se eu sempre puder passar no hotel, a gente falava pessoalmente. Está bem. E eu agora estou no Dom Manuel. Vou almoçar no Dom Manuel. É uma hora. Lá para as quatro... Se eu ser às quatro horas puder passar no hotel... Só, só olhe, eu vou lhe dizer... Eu só vou poder estar lá à volta das cinco. Eu vou lhe dizer porquê. Sabe porquê, Presidente? Porque o João joga. Hoje é um jogo, é o segundo contra o terceiro. Pronto. O segundo contra o terceiro. É do Nacional e eu também queria ver este jogo. Ok. Há cinco horas... Mas não sei. Está tudo bem. Está tudo bem. Só que eu também... Senão, de onde se tira? Não se mete. Oh, Sr. Araújo, já vamos fazer uma... Então, eu... Há cinco e meia... Oh, Presidente, eu cinco horas... Eu cinco horas estou lá no hotel. Está bem? Está combinado. Está, está. Um abraço. Estão? Sr. Araújo, como está? Olá, Sr. Araújo, eu já estou nas Antas. Está bem. Portanto, o meu amigo, quando chegar, por favor, sobe lá acima. Está bem, Sr. Araújo. Antes do estádio. Exato, ok, Sr. Araújo. Ah, até já. Obrigado. Estou? Sr. Araújo. Eu já estou a chegar, por exemplo. Ah, porque depois você já não pode falar com ele. Não, eu já falei que tinha a falar. Não sei que falou tudo. Ah, está bem, está bem. Está, está, está. Estão aqui três delas, estou aqui. Estão aqui três delas. Estão aqui três delas. Você não tem como arranjar esses três delas, Dr. Araújo? Ora, hoje eu só tenho e posso arranjar três bilhetes. Onde eu pago? Opa, que é das tribunas de fotos que são 25 contos cada uma. Opa, mas depois fazemos... É daquela sonde que falámos, não é? É, é, é. Opa, depois quando meter a fatura das outras despesas de restaurante, mete isso. Está bem, Dr. Percebe? Percebe? É melhor assim. Mas é melhor assim. Mas não está assim. Vá ao décimo quarto andar, hein? Hã? Ao décimo quarto andar, fala com a Manela Cunha. Manela Cunha? Manela Cunha. Eu dou-lhe a indicação que o Araújo vai lá buscar isso às três horas, ou às duas e meia. Tá bem? Tá, senhor. Tchau. Até logo então.